É meus amigos, não é Natal, não é meu aniversário, mas tamo ganhando presente aqui no Blocks Fruit. O negócio é o seguinte, eu tenho meu canal de lives que tá aí na descrição e numa dessas lives um inscrito chegou e me deu uma Rumble, me deu uma fruta zica do rolê e eu fiquei na dúvida, será que é como, será que não, não e é aquele negócio. Presente é presente, meu parceiro presente a gente não pode fazer desfeita, a não ser que chegasse assim com uma rubber, com algo mais golpeado, tipo uma spike, enfim, eu decidi comer a Rumble e eu decidi começar a upar a Rumble e isso vocês vão tudo ver agora. Não! Nossa velha, quem que é o cara que fez isso velho? É o terror galáctico, é o terror galáctico rapaziada, que ficou tentando matar eu. Cadê ele? Aqui ó, é ele aqui ó, ó aqui o pilantra, o estraga prazer, ele tentou me matar mano, fui eu, você saiu, eu tirei a Rumble, beleza, obrigado, obrigado, me deu a Rumble, agora pra mim o pá vai ser aquele sacrifício, né? Nossa senhora, nossa senhora, o negócio subindo, o negócio subindo, nossa senhora, level 32 de maestria, mano. Pegar uma Rumblezada, 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 ela já tá, ah é verdade, a Rumble é low gear, né? Ah, eu tô, tô feito no arroz, mano, agora sim, agora sim, papai, agora sim, mano, eu vou, eu vou pegar a maestria rapidinho, mano, vou pá Rumblezada no talentinho. Ó, já tá 52 já, nossa senhora. Ó, 55, é, a maestria já não tá vindo mais como antes, né? 58inho. Dá uns porradão pra upar o negocinho, toma, aí você tenta. Ó, ele tem a espada que eu queria. Nossa, o bichinho voou. Opa, aí mais um level upadinho. Eu quero upar, mano, eu upei a da Laura, nossa, deu mó rolê pra upar lá. Nossa, quem viu, viu, mano. Mas eu acho que eu peguei, acho que foi 160 que eu peguei com ela, ou foi só 90? Eu acho que foi só 90, hein? Cara, aqui pra mim já tá difícil, cara, lá aquela vez foi muito mais difícil ainda, hein? Isso porque ainda a rapaziada tá me ajudando, então tipo assim, mano, eu agradeço demais a rapaziada, velho. Nossa, se isso aqui for a Rumble, meu amigo. Ó, cada, cada, cada personagem matado é uma maestria upada. Aí, ó, coisa linda. As coisas tão indo lindrias. Nossa, 85 de maestria e o punch. 85 de maestria e o punch. Aí, ó, 86. Cara, coisa linda, viu? Ah, fruta é presente, gente, fruta é presente sim, a não ser que seja muito golpe. Aí a gente aceita. Eu já queria a Rumble faz tempo, só que eu nunca conseguia. Foi por isso que eu, tipo assim, falei, mano, hoje eu vou comer a Rumble. E vou upá-la agora e testá-la, como se não houvesse amanhã. Como se tudo dependesse de um novo horizonte, horizontal, entendeu? E agora eu estou feliz porque eu e Laurinha podemos ser o casal Rumble. 88, já já vamos pro segundo ataque. Trovão do céu. Aí vai ser mais fácil pra eu matar os bichando aqui, velho. Mais um. Só falta mais esse aqui. E aí, parça, de boa? Tá tentando me lançar os bicudos aqui, mas não tá indo não. Tome. Aí, agora sim, hein? Agora é dois ataques, hein? Trovão do céu, vem que vem, hein? Ó a coisa linda. Nossa, mano, a Rumble dá um dano lasgranhado. O problema mesmo que eu vejo da Rumble é que ela, basicamente, ela não tem muita locomoção, tá ligado? Você não consegue se movimentar com ela. Então, tipo assim, é meio tenso isso daí, mas, né? Fazer o quê? Tem frutas e frutas. Eu não sei se a Rumble despertada tem uma locomoção melhor. Talvez, possa ser que seja. A gente vai ter que descobrir aí depois. Depois, quando eu for despertar a Rumble, aí vai ser um negócio diferenciado. Ó, eu tô levando 747. Enquanto isso, eu vou upando. Mano, eu vou upar até chegar no máximo ali, velho. Coisa linda, coisa linda. Nossa família é muito linda. Também muito oriçada. Mas ó, tá me... Level 100, coisa linda. Mano, o negócio é que eu vou continuar upando aqui. Dois mil anos depois. Rapaziada, eu fiz a maior cagada da minha vida. O Monteiro foi gravar um vídeo, eu fui trollar ele. E, basicamente, o que aconteceu? Eu dei uma... Mano, vai lá no canal dele e assiste. Basicamente, quando eu fui destrolar, que eu fui pegar, tipo... Ah, mano, me deram uma... Uma... Uma Iami Aminomi. Aí, o que acontece? Aí, foi lá, eu, inteligente, fui comprar uma Flame pra ele. Só que eu esqueci que, quando você compra a Flame, ela troca. E eu perdi a minha. E agora, eu estou aqui, na missão. Ai, o Karma volta, galera. Vem cá, Monteiro. Tem Magma aqui, ó. É melhor que a sua. É melhor? É. Chega aí. Ah, eu acho que essa daqui não é Iami Aminomi, não, mano. Eu só vi roxo ali, falei que é Iami Aminomi. Vou... Mano, agora eu vou comer qualquer porcaria também. Só de raiva. Vem aqui, ó. Tem Magma pra você, Monteiro. O pessoal aqui tá querendo te dar a Magma. Cadê? Eita doido. A galerinha vai dar... É, eu vi errado. A galerinha vai dar brabo pra eu? Ah, é a Magma. É a galerinha. Então, galera. Tacu, ó. Cadê? Missão do dia, nunca é troll. Trolli. Trolli, nossa. Trolli, porque você vai dar muitas risadas. Essa é boa? Essa daí é. Então tá bom, provar aqui. Vamos ver. Aqui comer, comer. Eita. Essa daí é melhor que a Paradox, hein? Paradox, hein? Paradox. Rapaz. Vamos ver. Deixa eu testar ali embaixo, que eu não quero... Ah, ela voa, né? Voa. Caraca, brabo demais. Ai, eu me lasquei. Ai, Joãozinho. Joãozinho foi querer me ajudar e entrou no... Entrou no preju. E aí, galera? Que tal? Alguém ajude... Vamos fazer aqui uma dancinha de fruta. Um... Um... Um pilantra arrependido. Eita, me mataram. Vai, você não aceitou o aliado? Eita, só faltava... Eu vou ter que brotar aí de novo, Joãozinho. Pera aí. Deixa eu chegar aí de novo. Deixa eu chegar. Que eu tomei longe. Ih, pegaram uma... Ah, mas... Ah, é... Pegaram a White, né, véi? Quem me moleste? O Bruno. Agora fica a questão. Tipo assim, não é que eu sou mal agradecido, mas eu queria a Rumble de volta. Spring Long Day. Frio, time. Frio. Monteiro, acho que eu vou lá pro mundo novo, Monteiro. Vou ter que te abandonar. Deixa eu sozinho aqui. Uai, lá podem ter pessoas novas com dinheiro. Mãe, o que você tá me chamando de falida? Então, gira uma fruta aqui pra mim. Ah, mãe, mas como é, não tem fruta, não? Tem nem pra mim? Você não tem, é dinheiro. Então, não tem dinheiro nem fruta. Não, o José falou que vai tentar girar, mas vai demorar quanto tempo ele girar? Perguntar pra ele quanto tempo. Ah, mano, me lasquei, véi. Ô, por que que eu... Você para de rir? Muito bom. Rapaziada. A galera... Ô, Jão, eu queria uma frutinha nova aqui. Hã? Galera, me dá uma frutinha, por favor. Mais uma? Por favor. Você já tem a magma. Como é, né? Nossa, mano, que caralho. Vamos ver. Vamos ver se alguém solta com uma fruta. E aí, galerinha? Fortalece. Deixa eu aceitar. Ah, e ele pegou smoke, mano. Ele pegou smoke. F José. F Smoke. Ai, Monteiro, tô vazante, Monteiro. A smoke é. Ah, não vou nem comer. Ele tá com ela aqui na mão. Se eu não me engano, a smoke é a primeira logueira. Mano, olha como é lento, velho, pra voar de smoke. Jesus. Ô, ele tem... O Jão, ele tem uma frutinha roxa aqui. É a Pike. Eu vou vir de lá pro novo... Ah, não, não é aqui não. Pera. É aqui na frente. Confundi, troquei as bolas. João, Monteiro, agora me despeço de você. Vou para o meu mundo. Meu Deus, eu me deixo sozinho. Ai, cadê? Cadê o bicho? Como que é esse novo mundo? Ai, é belo. Deixa eu ver como que é. Deixa eu... Deixa eu... É aquele joguinho que eu tô curioso, cara, velho. Ai... Meu pobre cão arrependido, com o rabo entre as pernas e com uma flame como fruta. Eu estou triste pelas minhas... Eu sei que eu estou pagando pelas minhas idiotias. E aí, será que tem alguma aqui na estrange de compra? Não tem, não. Ó, o novo mundo é esse daí? Sandi, é. Olha como que é o novo mundo, ó. Caraca, é bravo de novo. Ah, eu sei da onde que é esse daí. Ah, da onde? Eu vi no vídeo seu. Essa paredinha amarela aí. Aqui é o bar, para nós tomarmos um Guaraú. Sério? Ah, mano, não acredito, velho. Eu vou mandar solicitação para o povo aqui, para ninguém se matar. Fruta da areia, que porcaria. Se bem que eu não sei se da areia é tão porcaria assim, não, né? Se bem que eu acho que a Flame... Eu acho que a areia não é Logia. Ah, mano, só porque eu queria upar a Rumble, mano... É igual a Laura falou, o mundo não gira. Ele capota, capotou bem na minha funça. Capotou, Jão? Capotei o Corson. Nossa, olha o Caraca Dragon aqui, mano. Que da hora, velho. Ai, mano, que vida mais triste, rapaziada. Que vida mais triste. Eu não acredito, meu Deus. Por que que isso aconteceu? Estão falando para mim no Diamond, eu vou no Diamond, eu vou... Pera, e se a Factory abrir? Aonde será que é o Diamond? Obrigado pela... A Factory poderia abrir, vim uma Dragon. Aquela frutinha ali que o Felipe está droppando é qual? É a Spike. A Spike? Senhor, onde que ele está indo? Olha que da hora, o dragão, mano. Diferenciada, né? Demais. É, ajudaram bastante. Mano, não adianta, velho. Não sei por que falam para mim, vim ninguém deixa eu matar os bichos. É muito poderoso? Não, é porque, tipo, todo mundo bate e não deixa eu bater, tá ligado? Aí não adianta fazer nada. Só perder tempo. Todo mundo soca os bichos na porrada. Nossa, cara, que falta de atenção. Mas eu acho que eu já... Eu acho que esse pé eu nunca... Eu acho que eu já comprei fruta na loja, velho. Foi falta de atenção mesmo. Ih, galera, apareceu cachorro aqui. É aquele famoso ditado, né, rapaziada? Pimenta no... É refresco. Porque, cara, eu me lasquei bonito. Como o karma volta, né? Como o karma... Como esse negócio de karma... Mano, é engraçado. Mas, tipo assim, foi um pouco de vacilo meu. Eu tinha esquecido que quando você compra a fruta, a fruta já equipa direto. Porque, tipo, você não tem que ir lá e comer. Eu achei que eu poderia pegar a fruta e dar pra ele. Mas eu acabei vacilando. Acabei vacilando. Foi um deslize meu. O Monteiro, ele queria uma outra fruta. Ele tava também querendo gravar o vídeo dele lá e tal. Fazer um negócio legal pro canal dele. E eu falei, mano, vou dar uma brincada. O pessoal da live achou o sarro. Foi engraçado. Inclusive, vai lá no canal dele. Qualquer coisa eu vou falar pra ele comentar aí no vídeo. Mas foi engraçado o vídeo dele. Mano, eu inventei uns negócios absurdos. Foi muito engraçado. O pessoal cascou o bico. E... Eu ia dar a flame, né, pra ele. Poder ir upando e tal. Até depois ele pegava uma outra fruta. Até que, mano, no mesmo dia o pessoal foi lá. Já deu uma light de volta pra ele. Vocês viram. Então agora é bagulho louco, mano. Agora é negócio, tipo assim... Deram uma magma, na verdade. Acho que ele tá de magma agora. Então, mano, infelizmente eu fui querer aí, né, dar uma de trollador. E acabei eu mesmo me trolando, né. Me sabotando aí. Mas é isso, rapaziada. Não tem muito o que fazer. Agora eu tô com uma nova fruta que vai aparecer no vídeo de amanhã. Mano, se vocês verem a fruta do papai... Tá um negócio lindo. Tá um negócio lindo. Mas é isso. Família, deixa aquele like, se inscreve no canal. Tô indo junto. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho